e aí pessoal beleza mais uma jogabilidade large mobile então esse vídeo vou estar mostrando ou falando né comentando sobre novos eventos que está rolando atualmente principalmente hoje é esse stellar shopping shopping estelar ou loja estelar então está tendo esse evento que você tem que juntar esse a moedas estelares durante seis dias seis dias esse para você trocar na polícia que essa esquina também o oi unicorn né o banco dá para ocupar esse negócio é cavalaria e velocidade de treinamento então é até que é interessante mas cara não sei se seis dias é muito pouco para você juntar 900 pontos você tem que tipo ou botar grana né comprando esses estelares aqui esses pontos estelares ou você tipo gemar né fazendo os infernais né eu acredito que seis dias assim de evento é bem difícil 14 também já era difícil né tanto é que se você for ver do kung fu panda 30 dias assim a gente conseguiu assim no talo quase assim tem outros que eu não consegui outras coisas que eu não consegui a skin do do kung fu panda que foi o último evento né deixa eu ver se alguém já conseguiu aqui a nova skin geralmente os caras que ficam aqui perto da base os caras já compraram a nova skin não ninguém pegou então por enquanto ainda ainda é cedo porque sempre tem uns carinha que compra aquele o temporário né mas por enquanto não tem não não tem não é não tem não não tem né e eu acredito que para fazer esse evento aqui estela shop né para você ficar juntando moedas estelares e eu já já tô nem aí eu acredito que não vou conseguir pegar 900 pontos então isso aqui já já era talvez eu peguei esses e mortes e o avatar a nossa tem que pagar tem que pagar 27 dias para pegar e avatar cara do elementalista nem a pau aí o que sobrar eu compro tudo com todos os arcaicos que eu tô juntando para também no futuro desbloquear para ter cinco né então acho que vai ser isso aí mesmo eu vou acompanhando né vou tentar fazer os eventos a partir do quarto quinto dia se eu ver que não chega nem perto dos 900 pontos eu vou desencarnar e vou comprar em emote mas eu acredito que assim não vai dar seis dias é muito pouco gente para você fazer fazer o evento e conseguir a skin os caras também não vão facilitar então ele só facilita assim quando tem evento de aniversário aí os cara coloca 30 dias aí 30 dias dá para fazer 30 ou 50 dias assim dá para fazer tranquilamente né mas fora isso outra coisa não vale a pena a outra coisa também que vale a pena nesse evento os vigi os vigor os coraçãozinho ou esta aqui pra mim ele tão custando menos em vez de 12 por exemplo ó em vez de 12 pega em vez de 12 8 né ou outros assim tá tá pegando 6 então você tá gastando menos menos coraçãozinho para você o pau o seu herói então aproveita esse evento para você melhorar o herói tá para você subir medalha então aproveita essa oportunidade que a oportunidade de ouro tiver algum coraçãozinho extra acho que vale a pena gastar né mas eu vou deixar guardado que mais que nós temos nesse evento vamos ver tem o especial evento ó ele fala que vai ter o o estelar shopping para você usar essas moedas para comprar a skin e novos itens avatares emotes essas coisas fazendo logando todo dia fazendo os eventos kvk matando o monstro e fazendo os eventos solo ou infernal ok que que a gente vai ter vai precisar de menos coraçãozinho que eu já comentei e você vai estar ganhando mais moedas de guilda então cara é bem assim bem simples bem tosco inatingível na minha humilde opinião né ou semana que vem a gente vai ter festival de grandes guildas então era mais para comentar sobre esse novo evento né se vale a pena ou não é eu acredito que mais ou menos mas esse aqui divide é o que mais vale a pena para você ou para seus heróis né o que mais que eu ia comentar eu comento o seguinte e aí como é que tá as minhas minhas meus upgrades aqui né eu tô upando aqui os meus familiares já tô quase upando assim uma boa parte né dos familiares do pacto 3 eu tô focando pesquisa pra já desbloquear o pacto 4 né então eu tô focando aqui nas pesquisas para já já liberar o pacto 4 né então esse aqui vai ser meu meu próximo foco desbloqueando esse aqui do pacto 4 eu vou tentar desbloquear mais um slot do familiar eu tenho três eu vou tentar desbloquear o quarto slot e depois feito isso talvez eu volte a pesquisa para liberar a sétima marcha né e também é rapidinho rapidinho entre aspas né acho que vai pelo menos um mês aqui só nessa brincadeira o que mais eu vou aproveitar para casa para caçar monstro gente eu tô com energia quase quase cheia mas tem que ter algum monstro aqui perto o monstro nível 3 o jogo tá zoeiro ele ele bota tudo longe para que aí chegue um chinês ou um russo e roube o monstro ó tem esse filho da mãe essa guilda também rouba o monstro é outro filho da mãe eu não tenho monstro perto pô maldito maldição de jogo não tem monstro cara eu quero matar monstro nível 3 ó esse aqui tá longe e com com certeza vai vir um bestão roubar né não tem monstro cara às vezes tipo esse jogo às vezes dá licença enche o saco eu não vou ficar matando um monstro longe e é sacanagem isso aqui tem energia sobrando para matar ah eu não vou matar não vou matar vou matar depois então é mais essa comentar mais sobre essa essa novidade tá então faz quem quer mais eu vou fazendo né esses eventos se eu ver que dá a partir do do quarto ou quinto dia se eu ver que a pontuação chega próximo eu vou dar uma focada se não der assim não sei para mim quem não faz tanta diferença e eu tenho duas skins esse também era de evento né aquele de sete dias eu não consegui pegar mas agora custa 170 e pouco esse também era de evento outro deve ter né também deve ser de evento mas é que eu não tava aqui né eu não tava jogando pra fazer esses eventos aqui não bom então é isso eu vou ter que voltar pra trabalhar gente então tenha uma ótima sexta-feira espero que vocês gostem do vídeo deixa aquele like eu disse lá que como a gente compartilhe e se inscreva no canal valeu